A partir de agora, você vai ouvir o programa Hora Final, apresentação Sandro Moreira e equipe. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. A paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos e amados ouvintes do programa Hora Final, geração do avivamento com o comunicador Sandro Moreira e equipe, abençoados por Deus. Vamos juntos, meus amados ouvintes, até a uma hora da manhã. Muita bênção, muita vitória de Deus nessa noite para nós contarmos. Estamos vindo de um culto abençoado nessa noite e você já pode estar ligando aí nessa noite para estar conosco pelo 3031-0021. A sua participação é muito especial, querido ouvinte. Você pode ligar, fazer o seu pedido de louvor nessa noite, interagir conosco. Nós temos brinde aí nessa noite no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos aí um CD de Dedé de Jesus hoje para estar sorteando. Segundo nos foi informado o irmão Júnior, está dando de brinde aí, nesta noite, um CD de Dedé de Jesus. Bênção de Deus, meus queridos. E com certeza, nessa noite Deus estará te abençoando. Deus estará nos abençoando. Teremos aí Momento Mulher com a Mulher de Deus, já se encontra nos estúdios da rádio CSFM 87.9. A mais querida do Brasil, serva de Deus, a irmã Josiana e o irmão Gilberto. Estão aí também, teremos Conexão Umadic nessa noite. Conexão Umadic também, estaremos ligados aí com a Conexão Umadic. E teremos aí Socorro da Madrugada com o irmão Osvaldo. Vai nosso grande abraço a todos os nossos ouvintes aí nessa noite. A todos os nossos apoiadores. E vai nosso forte abraço também nessa noite para todas as crianças que estão ligadinhas conosco. Estamos aí próximo do dia das crianças. Que Deus abençoe a todas as crianças. No nome poderoso de Jesus. Pontualmente 22 horas e 8 minutos na nossa querida e amada cidade Canoas. Essa cidade que é boa de se viver, boa de se morar. Cidade Canoas. Que é a nossa cidade, né? Estamos aí. Que bênção de Deus. Temos aí a ilustre presença também do nosso diretor da rádio aí. O seu Colasión, né? Alquilino Colasión. Deus abençoe no nome poderoso de Jesus. Meus amados, nós vamos estar ouvindo nessa noite aí um louvor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que será a... nós vamos estar dedicando a todos os nossos ouvintes. Mas antes do meu irmão Oswaldo preparar este louvor, eu quero orar com você. Você que sempre ora conosco no início do nosso programa. Você que sempre sente a bênção de Deus entrando no seu lar, entrando na sua casa, entrando na sua família. Você que recebe a bênção de Deus junto conosco. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso propósito deste programa. É abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Abençoar o seu trabalho. Que a bênção de Deus venha a ser derramada sobre você nessa noite. Ore comigo nessa noite. Vamos falar com Deus juntos nessa noite. Vamos ao momento de oração. E você conte para Deus onde é a sua dor, onde é o seu problema. Onde é a sua enfermidade, onde é a sua dificuldade. Eu quero que você fale com Deus nessa hora junto comigo. Nós vamos fazer uma grande corrente de oração. Nós vamos orar juntos neste momento. E Deus com certeza vai estar tocando a sua vida. Eu quero mandar um grande abraço também para todos os amigos, os simpatizantes, as famílias, os casais. Que aos domingos estão aqui no salão de festa aqui do Colasiol. Salão aqui da associação. E com certeza você pode estar nos ouvindo nessa noite. Você já participou das mensagens que nós temos ministrados aqui todos os domingos por volta das 20 horas. Aqui no salão nós temos ministrado a palavra de Deus. As pessoas que ali estão dançando, enfim, naquele seu momento de diversão, de lazer. O seu alquilino tem aberto esse espaço e nós temos pregado a palavra de Deus. Você está ouvindo hoje esse programa e o meu desejo é que você seja abençoado, seja alcançado pela mensagem de salvação. Vai meu abraço também ao Marcos da Iraí. O Marcos da Raí, melhor dizendo, que Deus abençoe no nome de Jesus. Ele terá um encontro de casais aí nos próximos dias na sua congregação, no seu ministério. Eu perdi a minha colinha aqui, Marcos, mas Deus te abençoe. No nome de Jesus, se puder me ligar nessa noite, no nome de Jesus, Deus abençoe a todos os amados, todos os queridos. Oramos. Senhor Deus e Eterno Pai que está nos céus, obrigado Senhor por mais uma noite, mais uma quinta-feira, que nós estamos diante da Tua Santa Presença. Obrigado Senhor por esta grande porta aberta, Senhor. Que podemos pregar a Tua Palavra, levar, Senhor, o Teu amor até as pessoas. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua bênção em cada quinta-feira. Senhor, estende a Tua mão, Senhor, sobre todos os nossos ouvintes, sobre todos os casais, todas as famílias, todas as crianças, todos os anciões com seus cabelinhos brancos, mas que estão ali ouvindo este programa e sendo abençoados junto conosco. Pai, muito obrigado por todos os companheiros, todos os irmãos, todos os amigos, Senhor, que ao longo da semana fazem aqui a Sua programação. Estende a Tua mão poderosa e abençoa o segundo a multidão das Tuas misericórdias. Abençoa, Senhor, os nossos apoiadores que têm apoiado este trabalho, Senhor, que nós temos levado adiante no Teu nome. Abençoa, Senhor, esta equipe de amados irmãos que aqui trabalham, Senhor, com tanto amor nesta programação. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos. E Te pedimos, fica conosco nesta noite e que a Tua bênção, Senhor, ela seja derramada sobre cada coração, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ao primeiro louvor, então, da nossa programação nesta noite. E este louvor nós dedicamos a você, que todas as quintas-feiras está presente conosco, todas as quintas-feiras você participa, todas as quintas-feiras você tem ligado, você tem divulgado este trabalho, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, recebe este louvor, que é a dedicação do comunicador Sandro Moreira e esta equipe abençoada. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém.